MÚSICA 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 Quem não sofreu na vida quando se ama alguém Quem tem seu amor de santo e sorra e suspira também A saudade é que mata, não tem remédio doutor O que mais mata na vida é a saudade de um amor Baneirinha que saudade, baneirinha do amor Baneirinha da esperança de lembrar o meu amor Há tempo ela foi embora e aqui nunca mais voltou A saudade é que restar o meu coração ligou A saudade é um castigo quando eu lembro de você Não durmo, não tenho sono, a vida não tem prazer Vou-me embora desta terra, aqui eu não volto mais A saudade me atormenta, cada vez aumenta mais Baneirinha que saudade, baneirinha do amor Baneirinha que saudade, baneirinha do amor Baneirinha da esperança de encontrar o meu amor É calado, baneirinha do amor Baneirinha do amor A saudade, a saudade, baneirinha do amor E aí E aí E aí E aí E aí